Uma hora dessa, imagina quem me chama pra comer uma pizza. Ela é daqui de BH. Quero ver se vocês acertam. Acabei de sair do evento. Tô morrendo de fome. Deixa aqui, quero saber quem é a pessoa. Acertou! Acertou quem disse que eu me encontro ia ser com ela. A minha amiga que eu amo demais, minha irmãzinha. E a nossa dona de BH, né? O povo, Lucas, vai contar com a Gabi, vai contar com a Gabi. Aí ela me chamou pra gente comer uma pizzazinha. Eu trouxe o meu casal de milhões. E tamo aqui no shopzinho com a pizzazinha. E a sua foca. E a sua foquinha de lei. Em breve, Gabizinha no nosso pod, viu? Aguarde, aguarde. E aí E aí E aí E aí Obrigado.